Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, olha só, hora de formar a Common Wealth, tá? Deixa eu dar deployment nesse exército aqui, vou treinar mais 24 divisões, tá? Deixa eu tirar isso aqui, vou treinar mais 24 divisões, significa arrebentar meus equipamentos ali, mas iris ou ariris Eu quero criar um exército com esse cara aqui, trazer ele pra cá, esse exército aqui pode ser o branco Porque simplesmente não tem exército branco em lugar nenhum Então, vocês façam uma linha de frente aqui, vocês vão atacar nessa direção, por favor E eu vou colocar um líder aqui pra vocês, gastar mais de 100 pontos aqui, perfeito E eu vou justificar a guerra contra você Em 10 dias tá justificado, espero que o Reino Unido não te garanta Eu espero, sinceramente espero, tá? Seria muito azar o Reino Unido te garantir Os caras tão se posicionando, né? Por favor, se posiciona então Ahn, o que você tá fazendo, Reino Soviética? O que você tá se retirando? What the fuck? Retornar à expedição, what? Reino Soviética, por que você tá me abandonando? Por que raios de motivo os caras Simplesmente baterem em retirada? Alguém me explica Desistiu da vida? Falou, ah não, não vou mexer com aquilo aí não? Isso é ruim, assim eu perco aqui Os caras simples, ele falou Ahn, não vou mexer com isso aqui não Tchau What the fuck? Tudo por causa dessa justificativa aqui? Será que tudo foi por causa dessa justificativa, galera? Deixa esses caras se posicionarem E deixa eu colocar eles no modo agressivo aqui Ahn, isso é bem ruim porque eu tô perdendo aqui na frente, tá vendo? É bem ruim mesmo, tá? Aqui embaixo até que eu tô ganhando de alguma forma Os ali na frente eu tô perdendo, tô perdendo feio Os caras se posicionarem Daí eu vou usar eles pra tentar cobrir buracos aqui no meio Come on Chega lá God Ok, foi Vou declarar essa guerra Você ao invés de atacar aqui Com assento, tá? Thank you Ah, um vem pra cá Pra cá Vai fazer isso aqui Vem pra cá E você vem pra cá e pra cá Por enquanto é isso Simplesmente capturam esse cara aqui logo Porque daí nós vamos conseguir formar a common elf E agora a parte aqui dos Essa parte aqui me preocupa Tio Stalin ali me abandonando daquela forma É bem ruim É bem ruim mesmo Não sei porquê ele simplesmente Ah, ele decidiu por causa do Japão Acho que o Japão chamou a atenção aqui Do titio Stalin Não foi isso? Quase certeza que é isso Holy Jesus fucking crap Tá, uma das coisas que eu vou tentar fazer aqui Nesse meio tempo É transformar esses caras Em 40 witches, tá? Na verdade Eu vou duplicar esses caras Isso aqui de fato vai ser o 20W Com suporte, tá? A dois tês aqui só pra Diferenciar o nome E esses caras aqui vão mudar pra 40W Com suporte, perfeito Agora sim Contaria 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 Perfeito Vamos salvar isso Caralho, eles ficaram com 40W Hey Ah, ok Captulou pra mim Isso significa que nós podemos Formar como um elf? Ah Pelo menos o objetivo da série Tá aqui, né galera? O objetivo da série Conquistado com sucesso Certo? Objetivo da série Conquistado com sucesso Os caras se posicionarem lá E vamos formar como um elf De uma vez por todas Assim Não tem por que não Eu não formar, entendeu? Meu Deus Que feio isso aqui Isso aqui ficou horroroso Credo Ai, ai Renascimento do Império É isso aí Vamos posicionar nossos caras agora Pra começar a avançar Pra cima do titio Hitler A gente vai conseguir avançar? Tenho a mínima ideia Muito provavelmente A gente não vai conseguir avançar Mas é isso O objetivo da série Tá aqui E agora a gente pode perder a guerra Por que raio de motivos Vocês estão atacando? Ah, a União Soviética A União Soviética Voltou pra cá? Foi isso? A União Soviética voltou É, agora Ela tá trazendo o exército Dela de volta I don't know Sinceramente não entendi Qual que foi a da União Soviética Que não Sinceramente não entendi Galera Aqui embaixo Esse exército aqui Depois que vocês Ganharem isso aqui Ah, tá bem Ganha o restante Dos italianos ali Deixa esse cara aqui Se posicionar Se ele estiver posicionado Nós vamos Avançar Vou colocar Todos os avanços aqui Nada de Avanço ignorante Vamos avançar tranquilo Aqui Calmo Sossegado Com bom humor Bom humor Principalmente Também de bom humor Também de bom humor No senha De bom humor Perfeito Ok Hora de ativar E dar uma olhada No equipamento Descendo Hora de ativar Ah, vamos Só vamos Só vamos Que vai dar certo Se não der certo Enfim Provavelmente a gente tentou Você Nós vamos ativar Pronto Vai Ok Será que vai Galera Uou Ficou tudo vermelho Olha esse meio Aqui Ficou tudo vermelho Do nada Hora de empurrar O titio Hitler Hora de mostrar O poder Dos polacos Aqui Não, de contas Nós somos a nação Que parou Avanço do império Turco otomano Você acha que é Qualquer Hitler Que vai chegar aqui Passando o carro Não é assim não Não é assim que funciona Não o Hitler Não é assim não Meu querido Aqui nós avança Meu Deus Olha Olha o meu equipamento Tanto que está Caindo rápido Estou devendo Dois trilhões De equipamento Aqui Vocês Que é Esse exército Aqui Vocês até poderiam Ser agressivos Inclusive Porque Vocês estão com Uma passagem Livre aqui Praticamente Interessante Vocês serem Mais agressivos Meu Deus Avanços terríveis 28k de equipamentos 28k de equipamento 28k de equipamento Caramba Paneta de sinais Nível 1 Vamos para o nível 2 Perfeito Caramba Galera Está avançando Vai dando Isso aqui O balinho Aqui está avançando Também Perfeito Esses caras Estão avançando Bem Agora Aqui em cima Eu já não diria Isso Aqui uma coisa Está feia Está pegada Provavelmente Eu vou avançar Até um certo ponto Aqui E vai ficar Travado Eu vou ter que Recuperar equipamento O lado bom Aqui é o seguinte Nós estamos Diminuindo a quantidade De fábricas Que o tio O tio Hitler Tem aqui Wow Isso aqui Era meu Era meu Estão avançando Aqui embaixo Estão avançando Aqui embaixo Deixa eu Tentar Colocar mais um exército Aqui Só para tentar Barrar Esses caras Avançando Dessa forma Vou colocar Inclusive Um novo comandante Para ele Você Por favor Dá uma segurada Simplesmente Se posiciona E fica como defensivo Para a gente não perder Lado aqui Pelo menos Não perder Perder espaço Agora esses caras Aqui em cima Eu já vou ter que parar Parar esse avanço Aqui um pouquinho Coisa está feia Galera Tem uma divisão De treino Sem treinando Perfeito Vou esperar Cair para 10k De rifles Daí eu vou parar O avanço E deixar Entrecheirado Estão avançando Pesado Aqui Estão vendo Quem Estão me empurrando Isso aqui Quebrou Por favor Por favor Reponha Aqui Não deixa Esses buracos Aqui não Porque senão Se o tio Hitler Chegar a furar Um buraco Desse aí Já era O cara Passa o carro Mesmo Está de equipamento Uou Quatro 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 De rifles Top Parando Parem os Ataques Parem os Ataques Todos os Ataques Por favor Deve estar Só se posicionando Está ok Por favor Parem os Ataques Segura Entrecherem De novo Uou 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 Isso aqui É terrível Aquilo ali É muito ruim Mesmo Galera Aquilo ali É muito ruim Mesmo Tentar pelo menos Parar eles aqui Por um tempo Para ver Se dá tempo De chegar E tampar Esse buraco Aqui Meu Deus Isso aqui É muito ruim Acupamentos Beleza Vamos com mais Isso aqui Façam isso Uou E esse buraco Aqui também What the fuck Por que que minhas linhas Quebraram Dessa forma Por que que minhas Minhas quebraram Quebraram Dessa forma Isso é bem Ruim É incrivelmente Ruim Minhas linhas Simplesmente Resolveram Quebrar Galera Simplesmente Do nada Isso aqui pode ter me custado A run De verdade Isso aqui Pode ter me custado A run Porque Esse tanque Aqui vai me dar Muito trabalho Agora Vamos parar Esse cara Isso aqui Vai me dar Muito trabalho Para parar Isso aqui Agora Dá para parar De avançar Aqui por favor Se eles Enfiarem Um monte De exército Aqui Eu estou ferrado Olha aqui Está quebrado Ainda Fala sério Acabei de arrumar Acabei de arrumar Como pode estar Quebrado Ainda Isso que eu estou Devendo Os milhões De equipamento Agora A chance De dar Errado É tipo 100% Aqui Galera Provavelmente Não tem Muito O que fazer Eles Vão Enfiar Exército Aqui Eu não Tenho Como Repor Isso aqui Na mesma Velocidade Que eles Estão Enfiando Exército E por Conta Disso Já Era Já Era Que raio De motivo Vocês Estão Atacando Vem me Explica Olha aqui Tá Ainda Há Esperança O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que recuar Esses caras Recuar eles aqui Para trás Então vamos lá Esses caras São vocês Principalmente Deixa eu deletar Sua front Faça uma Linha de retirada Mais ou menos Nessa direção Aqui Por favor Certo Venham Para cá Outro Cara Que está Aqui É o Exército Laranja É você Por favor Também Vou Parar Vocês Vocês Tem que salvar Isso aqui De alguma Forma Faça Uma Linha De Retirada Também Nessa Direção Venham Para cá O mais Rápido Possível Perfeito E o outro Exército Que está ali É o Exército Branco Vocês Também Podem Fazer uma Linha de retirada Mais ou menos Nessa direção Aqui Eu trazer eles Um pouco Mais para trás Venham para cá E abandonem Essas frontes Qual o problema Eu preciso defender Essa passagem Com unhas E dentes Com vocês Venham para cá Por favor Ali Vindo Esses dois cavalos Aqui Vou trazer eles Para cá Porque eu realmente Não posso perder Essa parte Se eu perder Isso aqui Já era Todas aquelas Unidades minhas Lá morrem Os caras Aqui Eles precisam Ficar aqui Basicamente Também foi ruim Agora eu preciso Defender Praga Também Acho que vai dar Para bater Em retirada Dessa forma Tem um cara Plantado ali Que está ótimo Tem um cara Defendendo aqui Que está ótimo Também Esses exércitos Aqui Eu vou perder Esse aqui Já era O problema De bater Em retirada Às vezes Dá um certo trabalho Por aqui Por favor Por favor Aqui Eu vou continuar Tendo exército Então Opa Só porque eu falei Não Não Isso aqui É ruim Isso aqui É ruim Vou perder Muito exército Aqui Deveria ter tirado Dali Agora já era Dá pra parar De atacar Aqui Por favor Matem Retirada Só De repente Recuem Vai Oh God Seu favor Vem pra cá Esse exército Tá vindo aqui Pra trás Vou tirar Essa linha Aqui Eu quero Que vocês Fiquem Aqui Por enquanto Recuem Recuem Ok Por favor Recuem Principalmente Vocês Por favor Recuem Realmente Importante Que vocês Recuem Oh Fuck Ah Bem Ruim Amor de Deus Não perca Isso aqui Pera Isso aqui Oh God Já era Já era Já era Tem chance Olha a quantidade De regimentos Que eu vou perder Filhos da mãe Agora que eu perdi Regimentos Aqui também Yey Ok Coisa tá feia Galera Coisa tá Bem feia Diga-se Diga-se De passagem Ah Deixa eu só olhar Uma coisa aqui Vocês Não estão nada Confiantes Pra avançar aqui Apesar de que Eu achar que aqui É um dos lugares Mais fáceis De avançar Agora Aqui em cima Esses caras Estão confiados De avançar Então Já que é assim Vamos setar Modo agressivo Aqui E vamos tentar Ganhar espaço Aqui pelo menos Já que aqui Embaixo Enfim Caos total Ali né Meu Deus do céu Caos total E eventualmente Esses caras aqui Vão morrer Vão ficar sem equipamentos E vão morrer Esse exército Aqui Eu vou Vou deletar Essa Segunda linha Deles Aqui É Não Deixa assim Verdade O que eu quero Vou fazer uma linha De ataque Aqui Aparentemente Eles já tinham Uma linha De ataque Eu só não Estou conseguindo Enxergar Ela aqui Embaixo Ah Ela está aqui Acabei de ver Agora galera A coisa começou A complicar Entendeu Temos manpower Não temos rifles O fato de não ter rifle Aqui Aparentemente É bem ruim Aparentemente É bem ruim Olha isso O que é Esse exército Nessa direção Além disso Tem você Aqui também Uma linha E vocês também Tá Vocês Também Apoiasse Tá E atacassem Nessa direção Só vai Posiciona Eu vou perder 14 regimentos Daquele exército É muito Pensevelmente Eu acho que O exército Do titio Hitler Aumentou Está com 340 unidades What the fuck A gente está Conseguindo Empurrar Alguma coisa Mas A falta De rifle Aqui é grande A falta De rifle Aqui é muito Oh Eles estão Empurrando Aqui também Era meu Não era? É Galera Coisa Tá feia Não vejo Por onde Ganhar Essa guerra Aqui Tem jeito Fora que o titio Stalin Ele Ele me abandonou Completamente Aqui Ele falou Luta a guerra aí Aquele abraço Até mais O titio Stalin Assim Você não está Na mesma guerra Que eu Filho da mãe Paldito Você não está Nessa mesma Guerra Que eu Aqui Os exércitos Estão morrendo Já era Eles realmente Não estão Afim Como é que está Seu manpower Devemente Eu acho que eles Estão perdendo Mais manpower Do que eu Eu já perdi Quanto? 1.2 milhões Uau Quanto que O Heike alemão Perdeu? 1.55 É Não Estou perdendo Muito mais manpower Talha Declarou guerra Contra a Grécia Ok Grécia Segura aí Segura as pontas Que é nóis Que nós estamos Perdendo É Aqui Por algum motivo De novo Né Os exércitos Daqui da frente Sumiu Né Por algum motivo De novo Outra vez Só invadir Aqui E passar o carro Vai entender Ah Deixa eu organizar Isso aqui Tentar organizar Pelo menos Vai colocar Exércitos Ali Ver se para Esse avanço Do Hitler Aqui Mas ele está Avançando Aqui Nesse bem Isso é um problema Meu Deus Que escada Caramba Que escadas fortes Credo Inclusive eles estão Avançando aqui Na parte que tem Muito exército Meu Ah Tem 15 exércitos Lituanos ali Vamos avançar Nos caras E eles não estão Me dando prazo Também Para que eu consiga Refazer meus rifles E aqui está O meu maior problema Quem fez Ah está faltando Aço Também Será que era só isso Aqui Esse era o maior problema Galera Aparentemente agora Estou repondo 08 Vamos ver se vai ficando Pior isso Galera Vocês viram Vocês viram que estava precisando De aço Ninguém me falou Nada Caramba Mestre dos estilings Perdidas 14 divisões dos mestres dos estilings Perdidas Galera É o seguinte Eu vou encerrar esse episódio Próximo episódio Nós vamos Continuar com isso aqui E ver o que vai dar Meu nome é o Aka Aquele abraço Até mais Tchau Tchau